Música Estamos aqui ó Olha quem nos presenteou aqui com uma surpresa O ministro Gil, aqui com a gente A meia noite, simbolicamente, se liga aos monitores E a gente considera inaugurado o nosso evento Acenta galera A gente pede para diminuir as luzes, por favor Diminuam as luzes Diminuam as luzes, mais, mais, mais E vamos botar no pernão aqui, atenção O lindo hino do nosso país Por favor, com vocês, o hino nacional brasileiro Música Antes de começar o show Pedimos a que cima ao palco Ivan de Moura Campos e o senhor Ingrid Simão, por favor Lá vem daqui, lá vem aqui, lá vem aqui Para o consultor O que é isso? 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 O que é isso?